Música Fábio Lucas de Lima, de 24 anos de idade, foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira em Campo Mourão. O crime ocorreu por volta das três e meia da madrugada, no cruzamento da rua São José, com a avenida Capitão de Bandeira, centro da cidade, ao lado da Caixa Econômica Federal. Fábio estava de carona em um veículo forte de Focus, quando o veículo foi atingido por pelo menos 15 disparos de pistola 9mm. Luquinha, como era conhecido, morreu no local. O motorista do Focus não se feriu. De acordo com populares, eles teriam entrado no veículo para sair quando chegou o atirador a pé e disparou em direção à vítima. As polícias militares civil foram informadas e iniciaram a investigação. Essa noite, infelizmente, contabilizamos um homicídio. Tenente, e esse rapaz que acabou falecendo, ele já tem algumas passagens no policial, né? Exatamente, tem algumas passagens aí e já puxou até algum tempo de cadeia. É possível constatar a arma do crime no local, tenente? A arma do crime não foi localizada, foi só possível constatar o calibre da arma utilizada, que foi uma pistola 9mm. Tenente, pela forma que esse rapaz foi morto, pode-se dizer que foi uma execução? É, podemos dizer que o objetivo maior de quem foi lá era para acabar matando esse indivíduo. Então, pode-se dizer que possivelmente seja uma execução. Tenente, no primeiro momento ali, quantos disparos pode ter ocorrido ali? A princípio, 15 disparos. Como o senhor mesmo repassou, esse rapaz já tem passado meio policial até por tráfico de droga. Esse é um caminho, são dois caminhos, né? O cemitério ou, infelizmente, isso que acabou acontecendo? Exatamente, o cemitério ou a cadeia. E até a gente comenta que também há muita desavença no crime aí e pode acabar ocorrendo o que aconteceu hoje. Na situação ali, tinha bastante pessoas em volta da situação ali. O que a Polícia Militar sempre recomenda? É, nós sempre recomendamos e chegamos para fazer o isolamento do local, que as pessoas não mexam em nada antes da polícia chegar. E quando nós chegarmos, a gente vai fazer o isolamento correto lá. Nesse caso, tinha bastante gente porque provavelmente teria sido um atrito ali numa casa noturna. E lá fora acabou se estendendo e gerando aí talvez esse obsídio. Infelizmente, o silêncio ali, do silêncio, prevalece no local, tenente. A gente já visto que pessoas que podem ter visto o fato, visto as pessoas, omitem informações aí às polícias militares e civis. Exatamente, acaba omitindo às vezes por medo ou às vezes por querer fazer justiça com as próprias mãos. E o caminho dessas pessoas que vão fazer justiça com as próprias mãos também será a cadeia. Outro rapaz que estava no carro, foi atingido? A princípio não foi atingido. Tem disparos na direção do painel do lado dele, do lado do motorista, mas não, a princípio não foi atingido. Exatamente, aparentemente eles estavam saindo com o veículo ali. Exatamente, já estava até com a luz de ré acesa, estava engatado a ré, eles conseguiram dar cerca de um metro ali com a ré engatada, mas logo houver os disparos, né? Tenente, é um exemplo aí para os jovens que estão entrando nesse mundo do crime, no mundo do tráfico, que pensem e repensem duas vezes. Já já visto, que nem já foi dito, que é duas opções, ou o cemitério ou a cadeia. Exato, que repensem as suas condutas aí e saiam desse caminho do crime, que o caminho do crime não leva a nada, vai levar a uma morte ou a cadeia. Quais serão os procedimentos agora, Tenente? Agora a cena do crime foi isolada, foi repassada a polícia civil e o corpo foi encaminhado ao IML para as medidas cabíveis. A cena do crime foi encaminhado ao IML para as medidas cabíveis.